Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ter Te amar O vento vai ser maior Meu amigo, meu amigo sensacional Ótimo Aldeia Mix Feça de Piuí Mais uma cobertura porra saca E eu não poderia estar sozinho De jeito nenhum Só que eu não tenho ninguém Então Quem poderá me ajudar? Eu! Eu! O Chapolin Tá chapado Não contavam com minhas coves Vamos nessa Chapolin Vamos com a minhas adatadé Sigam meus bons Mas pode ficar sozinho Eu não sou da terra Eu não vou embora Você pode só dar uma vortinha? Só pra... Porque o povo gosta de ver esses negócios. Você é de onde? Pimenta. Mulher de lá é pimentada? É quente. É, é. Você tem um corpo legal assim, você malha? Legal? Você malha? Não. Só caminha? Só levantamento. Só cor, só cor. Só levantamento. Levantamento? De garfo. De garfo. Depois só caminha? Jamais. Me dá uma sentada pra descansar. De vez em quando eu dou uma sentada. Beleza. Cê é de qual quebrada aí, mano? Oi? Cê é de qual quebrada aí, mano? Jô, dá quebrada ali, ó. O formiga vai realizar o anel piui representando o empezo. Ah, que ser, irmão. Eu acho que eu fraguei você, irmão. É. Os caras ali estavam falando você, mano. Tavam. Mas, ó. O que eles estavam falando? É bem, ó, irmão. Oi, eu acho. Cê é, cara. Falou que cê tá gostando do sexo oposto. Não. Não mesmo. Cê é de qual quebrada ali, ó. Cuiola. 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 É de qual quebrada ali, ó. Cuiola. 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 É ótimo! E aí? E aí? E aí? E aí? Pô louca! Louca! Louquinha! Depinadinha! Meu Deus do céu! Nossa senhora! Eu tô só com o Chapolinho! Eu tô doida mesmo! Aí, eu vou ter que denunciar, porque tem menor de idade bebendo, né? Só de pôr no tamanho! Oi! Seu nome? Karina. Karina! Vamos rodadinho para o Paulinho, Karina? Karina! Will do beispielsweise! Meu amigo! Tudo goia? Olha só! Pra vocês encerlar até noா, não tá? Não, vou beber. Pra vocês encerrar, é só annou mussa de consequences! Você gosta de arom darker doitoride de seus fiel? Gosto! Eu vou te dar o saco pra você chupar! Não, seu saco, tá murcho! Música Música Sabadão, bem sabadão. Ô Carol, tá me ouvindo, Carol? Ô Carol, tá vendo? Ô amigo, olha só. O Amaury tomou um coice. Olha, o segundo round, o segundo round do Amaury. Das piadas do Amaury, olha só. Você quebrou o cano? Não. Já tava quebrado. O quebrado? O quebrado? O quebrado? O quebrado? O quebrado? É uma música. Não vai, mas vai pra outra Vai pra outra Meu amigo, já é seu nome? Bruna Bruna, olha Bruna Você é de Piuí mesmo, não é? Eu fiquei sabendo, Bruna Você tem um monte de coisa aqui em Piuí Bru, seu apelido é Bru, aqui em Piuí, não é? Não Lógico que é A Maulim pesquisou, seu apelido é Bru Então todo mundo fala que você tem muito dinheiro aqui Todo mundo fala, Bru, você tinha carro Bru, você tinha joia Ou Bru, você tinha caminhonete Não Seu apelido é Bru, não é? É Falaram, Bru, você tá linda Bru, você tá gostosa Não Não Mas era assim a piada É Ele bebeu bastante É, mas não sabe Mais ou menos, mais ou menos Valeu, Bru Gente, vou dar o meu depoimento, vou falar Quando eu era criança, eu amava o Chapolin Colorado Aí agora eu cresci, assim, deu uma florida na vida Mas eu continuo amando o Chapolin Colorado Vai will always love you O Flourado Uma florada, né? A gente O armário, o armário fica preso dentro da gente Mas tem um dia que você tem que dar um chute nele, assim, falar assim Vai embora, armário Ai, também acho Tá Olha, eu vou acabar com a sua infância também Mas Chapolin Colorado é viado Vai Mas é, o Chapolin é viadão, velho. Me sona. Hoje tá na moda ser viado. É, com certeza. Até o Chapolin colorado é viado. Ah, muita gente é viado. Nem vou te contar onde eu enfiei a marreta. Ai, que delícia. Essa marreta é gostosa. Estamos aqui com o Chapolin na festa, a Aldeia Mix. E nós vamos entrevistá-los agora. Como você está? Eu tô chapado. Eu tô muito chapado. Trabalho... Tô bebendo serviço? Tô muito doidão. Vou contar pro patrão, hein? Vou contar, como é que vocês acham mesmo? Eu esqueci. Da Elbinha. Prazer. É o Binha? É. Qual o aumentativo? Qual o aumentativo? Qual o aumentativo de dar cuebinha? Tempo, cinco segundos. Não tem expressão portuguesa que expresse esse sentido, esse dialeto. Só me responde uma coisa. O que significa esse VPNM? Vem pro nosso mundo! Eu já pensei bobagem. Vamos pôr na mulherada. Eu tô safadão. Eu tô safadão. Eu sou gordo, mas eu bebo refrigerante. Só cerveja mesmo. Só cerveja. Eu também, só cerveja. Você não tem medo de dar uma dor de cabeça, uma ressaca, uma dor de cabeça? Já tivemos. Dá nada não, a gente bebe uma anzaldina. Ou uma navalgina. Já tomou navalgina? Não. Eu tomo neuzaldina, é diferente. Navalgina também é bom. Naku. Você toma no cu? Naku. Já ouviu no naku? Naku. Em francês, nocã. Naku. É o melhor remédio para a sua dor de cabeça. Naku. Você, eu não sei, assim, eu posso estar te julgando, sem te conhecer, mas eu acho que você é do babado, né? Imagina! Vocês têm um vocabulário próprio, vocês. Olha só o novo quadro Amorim. Língua de quem? O que é de? De? É de? É de é cu. O que é? Neca. Neca é pau, piroca, pinto, ai. Eu sou São Paulo. Eu sou menino com muito orgulho. São Paulo! Olha o Corito. Olha o que é Corito. Olha o que é Corito. É São Paulo. É São Paulo! Sugereio. Amor! Amor que sempre o que eu levei. E duas vagas do наш sounds. E o Rode tem seu amor. E não importa para quem? Tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau